Após o protesto de domingo, Cuba sofre interrupções do serviço de internet. Após uma ronda de protestos espalhado por todo o país no último domingo hoje, o governo de Cuba cortou a internet da população de forma a limitar a comunicação para a divulgação e organização de novas manifestações. As interrupções na rede móvel do país, o único meio de acesso à internet para grande parte dos cubanos apresentou instabilidade ao longo de toda a segunda-feira. A Sociedade Interamericana de Imprensa, CIP, condenou a prisão e o ataque a jornalistas e dependentes a denunciar a interrupção do serviço de internet enquanto manifestações estavam transmitidas via rede social. Ao mesmo tempo, a Anistia Internacional disse ter recebido relatório de apagostos da internet, detecções habitárias e uso excessivo da força. A empresa de mantenimento de rede, Ken Kit, observou várias horas de interrupções frequentes da rede móvel após uma grande queda geral na tarde de domingo. Já a Organização Internacional Netblocks, que monitora a liberdade de acesso à internet, disse que houve uma interrupção parcial nas redes sociais de Cuba, também na segunda-feira, 12, provavelmente, para limitar o fluxo de informação. Também na segunda, a Organização das Unidas ONU cobrou às autoridades do país que respeitam o plenamento da liberdade de expressão e manifestação da população. Estamos simplesmente observando o que acontece e o que queremos que os direitos básicos das pessoas seriam respeitadas, afirmou o portavoz das Unidas, Frank Hart, em entrevista coletiva. Além da ONU, a União Europeia também demonstrou sua preocupação com a situação do país nesta terça-feira, 3, segundo bloco inadmissível, a prisão de manifestantes e um danista durante o portavoz do domingo, acrescentando que a empresa deve ter o direito de realizar o seu trabalho sem qualquer limitação ou obstrução. O lugar dessa pessoa não é na prisão, mas no discurso público, por isso pedimos às autoridades cubanas que libertem imediatamente todos os detidos, todas as pessoas que foram detidas por suas convicções políticas ou por seus trabalhos analíticos, escudiu-se o portavoz protestando em entrevista coletiva. As manifestações do domingo tiveram início em São Antônio de Los Banos, onde um grupo de pessoas tomou as ruas para exigir liberdade e criticar o governo pela escassez de comida, medicamento e contínuos apagões sofridos pelo município. Os protestantes estavam sendo transmitidos ao vivo no Facebook até a internet do país se cortaram, o que possivelmente motivou atos semelhantes em outras localidades ao longo de toda a extensão da ilha. O evento pode fazer história, já que é a primeira vez que um grande grupo de cubanos sai de rua de Urbana para protestar fundo do governo desde o famoso Amaleconazo de 1994 no meio da crise econômica chamado Período Especial. As manifestações ocorrem em um momento de grave crise de Cuba que sofre de escassez de medicamentos públicos básicos, além de atravessar a terceira e pior onda de Covid-19, com quase 7 mil casos registrados na última segunda-feira. As manifestações ocorrem em um momento de grave crise econômica chamado Período Especial. Abertura Especial. Abertura Especial. Abertura Especial. Abertura Especial. Abertura Especial.